Censura ou repressão do antissemitismo é questão, em França. A tournée do humorista Dioudonnet, várias vezes condenado por racismo, corre o risco de não acontecer. Os espetáculos estão a ser proibidos em várias cidades após uma circular do governo que receia transtornos da ordem pública. A intervenção do Presidente da República veio aumentar a polémica. Peço aos representantes do Estado e, em particular, aos perfeitos que sejam vigilantes e inflexíveis. Para que ninguém possa utilizar os espetáculos com fins de provocação e promoção de teses abertamente antisemitas. Para o advogado humorista trata-se, pura e simplesmente, de censura. A anulação de um espetáculo é, evidentemente, um ato de censura. Se não há perturbação da ordem pública, é apenas um artista que não nos agrada e que queremos proibir. Com 20 anos de carreira, Dioudonnet fez das piadas antisemitas mas a sua imagem de marca, condenado sete vezes por injúrias racistas, nunca pagou os 890 mil euros de multas.